Súplica ao Espírito Santo, vinde Espírito Santo, terníssimo Consolador, minha alma suspira por vós, meu coração tem sede de vós, só vós podeis saciar os meus anseios, só vós podeis fazer-me feliz. Divino Espírito, não rejeiteis a morada do meu pobre coração. Sim, meu coração é impuro, mas podeis purificá-lo. Meu coração é tenebroso, mas podeis iluminá-lo. Meu coração é mau, mas podeis saciá-lo de amor. Meu coração é triste, mas podeis consolá-lo. Meu coração é fraco, mas podeis fortalecê-lo. Meu coração é frio, mas podeis abrazá-lo. Meu coração é terreno, mas podeis enchê-lo de desejos celestiais. Meu coração é pecador, mas podeis orná-lo de todas as virtudes. Meu coração é inconstante, mas podeis torná-lo perseverante. Vinde, pois, ó Espírito Santo, Pai dos pobres, vinde inundar-me de vosso amor. Amém.